O filme é de 2011, tem um ator bem conhecido por comédias Ashton Kutche, ele estava naquela série Dois Homem-Mei e aquela série The Rush da Netflix, já tinha essas duas séries, eu guardo uma dessas duas séries que ele participou por Waston Kutche e muitos filmes dele muito bons, de comédias. Sex Sem Compromisso foi lançado em 11 de janeiro de 2011 nos Estados Unidos. Sex Sem Compromisso teve um orçamento de 25 milhões e recadou 149 milhões. Ele tem uma crítica de 49% no site Hot Tomatoes do site Crítica. O nome original é No Strix Attack, o nome em inglês do filme. O nome original do filme, o nome em inglês. Esse filme tem várias outras atrizes bem conhecidas, que ela fez parte do filme do Thor, Natalia Potman. Ela é bem conhecida pelo filme do Thor. É que eu conheci esse filme do Thor, eu conheci a Natalia Potman. Eu assisti esse filme, ele é muito engraçado, eu gostei desse filme, assisti várias vezes. Sex Sem Compromisso é uma passada Supercine. Nesse sábado, você se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes. E até a próxima. Tem que ter fã de filmes de série. E aí, irmão. Pô, acabei de chegar. Um gostinho de inglês. Tô perdendo inglês. Tá bom. Tá bom. Tá legal, hein? Inglês. Adoro inglês. Tem umas aulas que eu tô fazendo, já tem umas palavras que eu já posso falar. Sei falar. Gato. Cats. Sei. Hoje eu vou falar uma palavra em inglês pra minha namorada. Amor em inglês. Amor você vai. Eu vou cantar até que é uma música em inglês. I love you baby. I love you baby. I love you baby. Tô perdendo inglês. Bye. Tchau, presidente. Hoje eu vou em dois. Segui umas frases. My names. Romântica pra minha namorada. Os cantos de inglês. Os pequeno inglês. Oi. Oi, amor. Tu. Tu sabia que eu tô perdendo em inglês? Tu. Tu sabia que eu tô perdendo em inglês? Tu pedi várias palavras em inglês. Eu aprendi a falar. Eu te amo em inglês. Eu aprendi a falar. Eu te amo em inglês. É. Não? Você não gosta de inglês? Então tá. Vou falar. Tchau, bairro. Tchau, bairro. Tchau, amor. Amor. Tchau, bairro.